A Câmara dos Deputados realizou uma sessão em homenagem ao jornalista inglês Dom Filipes e ao indigenista Bruno Pereira. Dom e Bruno foram assassinados no dia 5 de junho no ano passado, no Vale do Javari, no Amazonas. O jornalista e o indigenista foram vítimas de uma emboscada próxima à comunidade de São Rafael, região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. A sessão da Câmara foi realizada a pedido da deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Parlamentares, autoridades do governo e indígenas se solidarizaram com as famílias de Bruno e Dom e lembraram também de outros ataques e assassinatos que vitimaram defensores das florestas e dos povos originários, principalmente nos últimos anos.